o pessoal estamos aqui com mais um vídeo é da série novo projeto nova caixa dois de 18 na horizontal as que a gente usava na vertical a sb 850 a gente vendeu e estamos com um novo projeto agora de fabricação dessa dessa caixa na horizontal nós vamos usar aqui dois de 18 é da 7 drive sl3 k1 de 1150 watts cada alto-falante rms e como eu disse pra vocês se inscreva no nosso canal compartilhe com um amigo que nós estaremos colocando vários vídeos aqui sobre som profissional som de médio porte e som de pequeno porte esta série de vídeo que nós estamos colocando aqui é sobre a fabricação da caixa estamos fabricando a caixa passo a passo desde o corte da madeira desde a escolha da madeira tem um vídeo passado você assiste o outro vídeo depois você volta aqui assista esse vídeo continuação é uma outra série e se você assistir o vídeo vai vai aparecer mais um tutorial se você quiser fabricar uma caixa parecida ou igual é só você assistir todos os vídeos é na sequência e você poderá construir a sua caixa você que quer construir sua caixa você que foi comprar a sua caixa de som mas é muito caro então construa você mesmo a sua caixa construa você mesmo qualquer dúvida deixe nos comentários eu estarei respondendo sobre é qual madeira como escolher a madeira como cortar madeira onde cortar litragem é cálculo de ressonância estarei tirando toda a dúvida de vocês então peço para vocês mais uma vez que compartilhe este vídeo é se inscrevam no meu canal é um canal novo se inscrevam no meu canal curtam por favor e não deixem de comentar comentem comente comente o que vocês quiserem comentar se quiser eu puder dar dislike pode dar dislike não tem problema o já perdeu a graça a balada não tem diversão em outros bichos não sinto atração vejo o tempo passando a sauda de não passar Mas que eu procuro, sei que não vou encontrar Quem que chegue a seus pés E você é mais do que eu podia imaginar É uma que vale por dez Que vale por dez Sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você Se te machuquei por sem querer Sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você Se te machuquei por sem querer A cerveja não me satisfaz O cigarro não me acalma mais O churrasco com os amigos já perdeu a graça A balada não tem diversão O churrasco com os amigos já perdeu